Olá, sou a professora Marta Toqueto, do Departamento de Química. Apresento o programa Conexões com Temáticas do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Agrotóxicos é o tema do nosso segundo programa. E a nossa convidada é a professora Marta Daime, do Departamento de Química, minha colega e coordenadora, juntamente com os professores Renato Zanella e Osmar Prestes, do Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidos. E esse tema, agrotóxicos, é um tema tão próximo de nós, no nosso dia a dia. E é isso que a gente vai conversar com os nossos ouvintes, nossos espectadores. Marta, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Marta. Uma saudação especial a todos os nossos ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre essa caminhada na análise de resíduos de pesticidas, que é algo tão necessário hoje em dia, tanto para a questão do meio ambiente, quanto para a saúde da população. Dentro dessa linha que tu mesma colocaste a respeito do quanto os agrotóxicos estão presentes no nosso dia a dia, a gente acompanha muitas vezes notícias de intoxicações de agricultores, tanto pelo descarte inadequado, quanto pelo uso indevido até de produtos que são perigosos, contaminação em rios com morte de peixe, excesso na contaminação dos alimentos. E a revista Arco, em 2016, fez uma reportagem, a revista Arco é produzida pela coordenadoria de comunicação da nossa universidade, fez uma reportagem a respeito de uma mortandade de peixes que aconteceu em Dom Pedrito e o LARP fez as análises desse acontecimento, desse evento. E foi comprovado que os peixes haviam morrido em função da contaminação com agrotóxicos e o agravante agrotóxicos proibidos. E logicamente que houve o IBAMA, a Secretaria de Agricultura, acionou, tanto que foi interditado, duas lavouras, 35 hectares de duas lavouras e mais uma multa de 25 mil reais. Então, dentro desse contexto, é muita responsabilidade ao laboratório com relação aos resultados. Então, quais são os cuidados na rotina de trabalho do laboratório para oferecer essa confiabilidade de resultados? Porque as consequências vão desde multas, a interdições, a fechamentos, inclusive, de empreendimentos. Perfeito, Marta. Desde 2008, o LARP tem se preocupado na questão da confiabilidade dos seus resultados. Exatamente por envolver tudo isso que tu acabas de mencionar. E em 2013, somente cinco anos depois, o LARP conseguiu a chancela do Inmetro, o selo de acreditação para o sistema de gestão e de qualidade, junto a uma coordenadoria do Inmetro, segundo as normas da ISO 17025, que são as normas que regem a gestão e técnicas dos laboratórios. Muito bem, esse processo não é um processo muito simples, ele tem que ter todas as pessoas envolvidas, e nós temos, além dos coordenadores que tu mencionaste, vários alunos de graduação, vários alunos de pós-graduação, que precisam estar engajados tanto na organização do laboratório, quanto nas técnicas que são utilizadas para essas análises. E, então, de tempos em tempos, o laboratório, por estar acreditado, ele faz testes interlaboratoriais. O que significa isso? Algumas análises contaminadas, propositadamente, em quantidades conhecidas, são distribuídas para alguns laboratórios acreditados. E nós precisamos, então, fazer essa prova, fazer esse teste, e temos que estar dentro da faixa... Os resultados têm que bater. Têm que bater. Logicamente, levando em consideração várias questões, o tipo de pesticida que está se trabalhando, o tipo de matriz ou o tipo de alimento, mas é algo que vai dando a confiabilidade às práticas, às boas práticas que são desenvolvidas no laboratório. E o resultado tem que dar aqui e tem que dar... No outro lugar do mundo. No outro lugar idêntico, muito próximo, dentro de uma margem de... Então, os testes interlaboratoriais nos acreditam para manter a acreditação do laboratório, dentre outros quesitos. Outros quesitos de gestão, de documentos, várias questões, atendimento ao público, retorno do público atendido. Então, tem várias questões. Toda uma padronização de procedimentos, além da reprodutividade das técnicas, das análises que são executadas. Exatamente. Esse programa realmente tem muita Marta, né? Tem muita Marta. Os nossos telespectadores vão ter que saber quem são as Martas que estão interagindo num determinado momento. Mas, Marta, um dos problemas, quando a gente fala na questão dos agrotóxicos, é a questão da aplicação. E a pulverização é uma das formas de aplicação. A revista Carta Capital, agora, do mês de maio de 2018, fez uma reportagem colocando o depoimento de uma professora de uma cidade do Mato Grosso, Primavera do Leste, em que ela menciona que as crianças, quando estão esperando o ônibus, o transporte escolar, elas tomam banho de veneno, né? Em função da pulverização. Então, esse é um problema, porque acaba essa contaminação, ela se estendendo para uma área, muitas vezes, que não tem relação direta com a aplicação. Outra questão que a reportagem também comenta é o baixo número que se tem, o índice, de quantas pessoas são contaminadas e morrem, inclusive, envenenadas pelo uso desses produtos. Inclusive, a reportagem fala que apenas 2% dos casos são conhecidos. Então, isso é uma situação bastante séria, né? Quando a gente fala no uso do produto. Então, eu te pergunto, o uso de agrotóxico, ele é realmente essencial? A gente imaginando o quanto eles são prejudiciais, né? Para o meio ambiente, para a saúde, para a contaminação dos alimentos. Quer dizer, essa questão de trabalhar com segurança é um mito? Pois é, essa é uma questão bem filosófica, né? E eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho do histórico da produção de alimentos, né? Desde a fabricação do DDT lá na década de 70 e todos os prejuízos que já vieram por conta disso, o que a gente percebe? Que a agricultura, ela não vai adiante sem o uso, vamos chamar então, de insumos químicos, tá? Hoje tem pessoas querendo mudar esse nome para defensivo agrícola, mas, na verdade, são químicos que são adicionados às plantações, são adicionados ao solo e chegam à água e se transferem para os sujeitos e, dessa forma, contaminam o ambiente e prejudicam a saúde da população. Bem, o que acontece? Quanto maior o número de pragas surge, a indústria se movimenta, a indústria química, cada vez mais para produzir insumos químicos diferentes, de diferentes classificações, visando atender de imediato aquela praga. E o que acontece, na maioria das vezes? É o não uso adequado, quer dizer, as boas práticas agrícolas não sendo seguidas. Então, o produtor não segue o receituário agronômico, o que vai dizer o receituário agronômico? Vai dizer o tipo de pesticida que ele pode aplicar para aquela cultura e em que nível ele deve aplicar. Então, já começa por aí. A questão até de aplicações, né? Às vezes não esperar o tempo de... Não esperar o tempo de carência. De carência. E mais, assim, o que eu acho que é mais grave, a gente depara todos os dias com notícias, e isso faz parte do nosso dia a dia lá no laboratório, de apreensões que a Polícia Federal faz de contrabando de pesticidas que sequer registro tem para o uso no Brasil. Então, tem muito isso, assim, de não seguir um protocolo adequado. Eu entendo o seguinte, que se for devidamente aplicado nas quantidades, no tipo correto, e se nós tivermos um monitoramento, um programa nacional que consiga dar conta de monitorar tudo isso, nós temos os limites máximos de resíduos de pesticidas permitidos para cada cultura. Quer dizer, o que nos falta é isso. E a questão do próprio descarte, né? Do próprio descarte, que é um outro problema. Nós tivemos um... Só um parentezinho com relação ao descarte das embalagens. Nós fizemos um trabalho aqui na região de Agudo com alguns agricultores e os próprios filhos de agricultores nas escolas e eles julgavam que a água que eles consumiam por ser de uma fonte próxima era uma água extremamente pura e nós demonstramos, através das análises, que a água estava com certo teor de contaminação. Então, nós fizemos todo um trabalho com essa comunidade para essa comunidade entender que não pode pegar esse frasco que ele está contaminado, o frasco do produto, e simplesmente depositar ele no ambiente porque isso, de alguma maneira, vai chegar à água. Reusar com outras coisas, o que é pior. Com outras coisas, com semente, com água. A gente observa isso. Eu fico muito impressionada na disciplina de toxicologia que eu ministro para os alunos do curso de Química e, às vezes, a gente tem alunos dessa região. Comumente a gente tem. E eles ficam surpresos quando a gente fala, inclusive, de estudos que a nossa própria universidade desenvolve monitorando essas cidades, a região do fumo e os índices que se tem de contaminação e os problemas evidenciados. Então, isso demonstra que, muitas vezes, esse uso, isso que tu fala, das pessoas fazerem uso sem conhecer devidamente o que estão usando, como devem usar, é uma realidade. Eu entendo que é isso, porque banir os pesticidas e chegar a um nível de aceitação de tolerância zero, por exemplo, como a Europa tem para orgânicos, a gente só vai conseguir isso se nós tivermos programas de monitoramento, programas do governo que sejam muito sérios nessa questão. Hoje, nós temos dois programas, um da Anvisa e um programa do Ministério da Agricultura, que tratam desses monitoramentos. Mas são alguns laboratórios em alguns lugares do país, nós somos o único do Sul, tem mais cinco distribuídos aí no resto do país. Isso é muito pouco para atender uma demanda. Atende que demanda? Atende a demanda da exportação, mas não atende a nossa demanda interna. Faremos um pequeno intervalo e logo retornaremos com o programa Conexões, tratando sobre temáticas ambiental de sustentabilidade. Hoje, com a professora Marta Daime, estamos falando sobre agrotóxicos. Sobre a estação das folhas que caem, do marrom, do amarelo queimado, sobre o frio não tão intenso e a paisagem seca. Encontrei a natureza se renovando galho por galho, época de colheita das frutas, do plantio e das ações. A gente tem tudo o que precisa para se fazer outro quando chega o outono. Retornamos ao programa Conexões, hoje com a temática agrotóxicos, conversando com a professora Marta Daime, uma das coordenadoras do Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas do Departamento de Química. Marta, nós falávamos no bloco anterior sobre os riscos com o uso dos agrotóxicos. Em virtude desses riscos, tanto do risco direto com relação à contaminação do próprio alimento, como riscos indiretos, a gente percebe hoje um incentivo à produção orgânica, justamente buscando a minimização desses problemas. Na tua visão, qual que é a limitação para que a produção orgânica possa ser competitiva frente à agricultura e à produção tradicional? Marta, na forma que o nosso modelo produtivo está instalado hoje, é muito difícil. É muito difícil porque as grandes produções acontecem com o uso de pesticidas, a quantidade de alimento. Mas, eu entendo que nós vamos chegar num momento de incentivo maior à produção orgânica de vários aspectos. Tanto com questões técnicas, e aí eu acho que entra o papel de uma universidade pública de contribuir para a modernização, para a assistência técnica, e muito comum hoje é o uso, na Europa, pelo menos é o uso de biopesticidas, que são, tem a rotenona, tem mais alguns que estão despontando no momento, que são pesticidas naturais e que talvez não hajam tão imediatamente como um produto sintético, mas que eles têm efeitos e que podem ajudar uma produção. O que eu acho que acontece hoje? tanto a produção orgânica quanto ao modelo de produção tradicional, ambas precisam ter monitoramento. Não é por ser orgânica, em tese, que ela não necessita ser monitorada. Até porque a gente tem o risco do que é chamado maquiagem verde. que muitas vezes o produtor até nem sabe que aquele produto está contaminado, o que aconteceu com esse caso de agudo que eu falei no bloco anterior. O que eu acho que é muito importante é a análise confiável, a acreditação, o produto possuir um selo verde, produto qualquer que seja ele, e mesmo que seja da agricultura tradicional, que ele esteja dentro dos limites máximos de resíduos estabelecidos. Na verdade, é dentro dessa linha a próxima pergunta, que é justamente assim, que garantias o consumidor ele pode ter dentro de um contexto, porque a gente tem um cenário, ainda que os produtos orgânicos, eles são mais caros, então eles até em função do preço, eles acabam tendo um consumo menor por serem mais caros. E em função disso, se torna muito atraente a questão até de se fazer uma maquiagem verde, de repente, por fatores que não nos cabe agora analisar, mas que produtores buscando um lucro indevido, vendendo um produto como se fosse orgânico e não sendo orgânico. E com esse risco que tu estás colocando, de contaminação, né? Então, isso fica complicado no momento em que muitas vezes o próprio controle de qualidade do produto ele deixa a desejar. Quer dizer, não é só porque se diz orgânico. A palavra que responde isso é a certificação, né? Para o produto ser certificado, ele precisa passar por análises laboratoriais de controle de qualidade, não todo produto, é lógico, né? Mas uma amostra representativa e a gente como químico sabe muito bem isso. E para isso, o que você precisa? Laboratórios capacitados, pessoal capacitado, para dar conta desse monitoramento e dessas análises. Hoje, o que acontece? O controle dos produtos orgânicos está muito mais um controle social, né? Então, eu sei que o produtor produz aqui na região da quarta colônia, então, eu imagino que ele busque boas práticas que não use agrotóxicos, agrotóxicos, eu confio nele, eu estou confiando nele, é um controle muito mais social do que qualquer outra coisa, né? A Polifeira, por exemplo, do Politécnico aqui em Santa Maria, que tem um apoio técnico muito forte aos produtores da região, já está buscando essas alternativas de certificar, né? O laboratório monitora constantemente os produtos da Polifeira, exatamente para dar essa credibilidade. Claro que é um universo pequeno, é uma feira pequena que está dentro de uma instituição no sul do país, no interior do sul do país, mas é a forma que a universidade tem, eu entendo, de mostrar a que veio, o papel dela, que não está só no momento da análise, mas está também lá na assistência técnica ao produtor, o que é feito muito bem pelo colega. E uma questão importante é que no momento em que alguns produtores, algumas feiras, elas começam a oferecer credibilidade ao consumidor, o consumidor também começa a ficar mais exigente e começa uma seleção natural dessas que de repente tu não tem certeza da procedência, porque é comum se fazerem análises aqui na universidade mesmo, produtos que estão sendo comercializados não só em feiras, mas em supermercados, como sendo produtos orgânicos e esses produtos apresentarem concentrações significativas. E se tu vai ver o tomate que está sendo vendido com esse selo, ele vai custar duas, três vezes mais que o outro convencional. Então, é uma forma até de burlar a questão da confiabilidade, a boa fé das pessoas. Certamente, essa problemática que envolve os produtos orgânicos, eu acho que ela está bem presente hoje e talvez em algum momento nós consigamos ter uma produção de orgânicos bem qualificada e maior, mas eu não acredito que a ponto, e daí tentando responder a pergunta anterior, não acredito que a ponto de sobrepassar a produção tradicional. Ainda não. Acho que a gente ainda no Brasil ainda não estamos prontos para isso, até porque ainda somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E é uma indústria de uma estrutura, né? A gente pensar na estrutura da indústria, da força, é uma indústria muito forte, com um poder econômico muito elevado. que inclusive já está até produzindo biopesticidas hoje, para serem aplicados na produção autônica. Sim, porque vai acabar concorrendo, né? Então, na verdade, tem que se preparar, exatamente, tem que se preparar porque tem que entrar nesse novo filão de mercado, até por exigência do próprio consumidor, que eu espero que a gente consiga avançar num nível em que essas questões ambientais, elas sejam, eu não digo em primeiro lugar, mas tão importantes quanto outros fatores que hoje a gente sabe que o principal hoje é o fator econômico, né? Então, tudo se justifica em função da economia tradicional. E a gente vê todo esse cenário em função dessa visão, né? Nós estamos falando, então, dentro dessa conscientização do consumidor, mas existe todo o lado do produtor, né? E se a gente pensar em termos de mobilização, a gente tem, inclusive, forças políticas que elas são mantidas e organizadas pelo setor ruralista. Então, no momento em que a gente percebe que há um movimento buscando esclarecer a população com os riscos, né? Do consumo desse tipo de alimento, desse tipo de produto, da ingestão de produtos químicos, junto com a alimentação, principalmente, há uma mobilização de igual ou de maior força e potencial do setor ruralista e a gente vê aí com a mudança da legislação. Inclusive, possibilitando, né? Tornando mais flexível a possibilidade da entrada de produtos que hoje são perigosos, eles vão ficar mais fáceis de serem permitidos o seu uso e a própria denominação, que eu acho que isso é uma coisa que demonstra claramente a ideia de tornar, porque quando a gente fala agrotóxico, vem já a caveirinha, tóxico, a caveirinha, morte, prejuízo, né? Aí quando tu fala em produtos fitossanitários, até tu juntar que são duas coisas para serem iguais, vai um bom tempo e a população está se envenenando. Então, como estudiosa, como pesquisadora, como é que tu vê, né? essa mudança de legislação, essa flexibilização que o setor hoje, principalmente coordenado pelo setor ruralista. Eu acho que isso, a PL, acho que é 2290, né? Esse projeto de lei, vai na contramão, Marta, de tudo aquilo que o mundo fala sobre meio ambiente e saúde. é muito importante a gente lembrar que as diferentes classes de pesticidas são teratogênicos, mutagênicos, causam distúrbios hormonais que muito, muito, provavelmente nós saberemos somente daqui a mais uma geração exatamente o que pode causar e isso é o contrário do que o mundo quer. para o meio ambiente. Então, se a bancada ruralista se preocupasse um pouco mais em apoiar trabalhos, programas de monitoramento, apoiar capacitação dos produtores para o uso, eu acho que a gente teria um futuro bem melhor, porque é aquela afirmação que eu te fiz antes, eu acho que a gente não consegue hoje viver totalmente sem esses insumos. O que nós precisamos é viver com eles de forma controlada e permitida. A gente fica muito preocupada com uma legislação que vem na justificativa de modernizar, que ela necessita ser modernizada e ela traz a questão de flexibilização. Então, essa questão que tu bem coloca, de qualificar, qualificar a informação que vai para o consumidor, o consumidor saber o que está consumindo, quanto está consumindo, o produtor saber como que ele deve trabalhar não só na aplicação, mas ele mesmo se proteger com relação a esses produtos, a gente não vê a mesma força de movimento, mas uma força de movimento que vem no sentido contrário. Exato, na contramão de tudo isso. Tem uma coisa que eu acho muito importante a gente colocar assim, é que o Ministério Público, tanto o Ministério Público do Trabalho, como o Ministério Público Estadual, tem agido nessas questões. Um exemplo dos peixes que tu colocaste no início do programa. Então, nós estamos fazendo certas parcerias e convênios com o Ministério Público para atuar nas análises desses espaços aí onde são apreendidos, onde há suspeita de contaminação e as multas precisam ser aplicadas, devem ser aplicadas eu acho que esse é um mecanismo que a gente tem de regular isso. Muitas vezes o produtor acaba aprendendo com uma punição. Exatamente, quando ele não aprende de uma maneira natural, que deveria. Por outro lado, também, todas as análises que são feitas ali no laboratório através de desenvolvimento de dissertações e de tese, todas elas são pesquisas científicas de método para serem aplicadas. e toda vez que um aluno desenvolve seu trabalho e vem apresentar uma banca, a gente sempre faz questão de que aquele resultado chegue no produtor que forneceu as amostras. A gente procura dar esse retorno quando é um trabalho com produtor ou quando é um trabalho de águas em mananciais, a gente procura dar um retorno para a comunidade sobre aquele trabalho. porque é uma forma até não só da universidade cumprir o seu papel, mas muitas vezes a gente sabe que o custo de um estudo desses para ser bancado às vezes por um produtor pequeno é muito caro. É muito grande. Porque esses produtos, o equipamento, a hora de equipamento é cara, os produtos padrões usados que são certificados são caríssimos, então tem um custo essa análise, mas a gente consegue atender algumas comunidades dessa maneira. Então é a universidade também cumprindo com o seu papel. É uma coisa que eu acho super bacana. A gente precisa estar presente e não somente fazer a pesquisa pura. É uma pesquisa aplicada, aliada a uma extensão que dá um retorno para a sociedade. E qualifica a todos, porque na hora que esse produtor começar a mudar a sua maneira de se relacionar com a terra, com o seu trabalho, isso vai reverter para a própria sociedade. Isso é sustentabilidade. Sustentabilidade. E o nosso aluno que está ali no laboratório, ele está se capacitando para esse tipo de análise num sistema de gestão de qualidade que não é muito comum no país e todos eles saem praticamente empregados. A iniciativa privada está em cima de pessoas com esse perfil. Então, é um trabalho pequeno, é um trabalho feito ali com 20, 30 alunos de pós-graduação, três coordenadores, professor Renato, Zanella, professor Osmar e eu. É pequeno, mas é o que a gente pode fazer para realmente demonstrar o papel da universidade em termos de ensino, de pesquisa e de extensão. Maravilhoso. Eu acredito que vocês, como eu, não sentiram o tempo passar. E o nosso programa, então, hoje, ele está chegando ao final. No próximo mês, estaremos novamente com o programa Conexões, tratando de temáticas do meio ambiente e sustentabilidade. Aproveito para agradecer à professora Marta Daime, que, além das informações importantes que trouxe a todos nós, trouxe um brilho também ao nosso programa. Marta, muito obrigada e espero que uma próxima vez possamos nos reencontrar. Até o próximo, então, Conexões, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Será um prestígio contar com a presença de vocês no próximo programa. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho